Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje a gente tá aqui com mais uma missão de Dundo. Vamos ver se ela vai conseguir ser perfeita, a mãe da Rania. Então bora lá. E aí Rania, Lucy, é você? Ainda bem, preciso dos seus olhos. É, entendo, é só parte. Ah, literalmente. Mamãe já está no começo, mas esqueceu as anotações do discurso. Parabéns. As anotações devem estar aqui em algum lugar. Temos que achá-las rápido. Mamãe deve conversar o discurso a qualquer momento. Ai, ai. Ah, perdeu o... Ai, não sei o que eu perdi. Eu tô com a câmera, pera. Ai, só que me faltava, mas eu esqueci o negócio. Sempre vai estar no último lugar que vai procurar, tá ligado? Ah, bati! Cacete. Achei. Ainda bem que vocês acharam. Ela estava tão nervosa com o discurso. Seria horrível se ela participasse sem anotações. Realmente. Nós temos que entregar as anotações para a mamãe. Ela está no começo, no meio da cidade. Vamos! Vamos! E, novamente, ela vai na frente e depois a gente vai, né? Que legal, né? Ok. Eu estou focada? Eu não sei se eu estou focada. Eu estou focada. Eu tomara... Olha, eu tomara muito que eu esteja focada, mas beleza. Eu não enxergo direito também, vai variar. Ai, não, 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 não. Ai, não. Chegamos tarde demais. Ixi, ela já está lá. Minhas anotações como... Vou subir lá sem elas. Você não precisa delas, Sandrine. Apenas fale do fundo do coração. O que Rania diria? Confie em você. Rania, se ela confia em mim, tenho que tentar por ela, certo? Oi, 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 a todos. Mamãe, você vai conseguir. Minha avó costumava dizer que os espíritos das guerreiras escudeiras correm no sangue Varanger. Bom, não sei se isso é verdade, mas seja uma coisa. Dundu tem sido o lar da minha família por várias gerações. E quando eu tive que... Quando eu digo que vou... Vou lutar por vocês como prefeita, é porque lutar por Dundu é a minha única coisa que eu sei fazer. Ok. Nós, de novo, cuidamos uns dos outros. Nós escutamos, nos ajudamos, podemos não ter muito, mas o que temos, nós dividimos. Que bonitinho. Nós não entregamos nossos recursos preciosos para corporações. Agora, eu posso não ter uma mansão como Skull, mas espero que vocês saibam que se precisarem de uma cama para dormir ou de uma refeição quentinha, serão sempre bem-vindos na casa Varnor. Não importa se você é daqui ou se você acabou de chegar. Se você defende Dundu, você é da família. Sangre, sangre, todo mundo apalhindo. Bonitinho. Mamãe! Sabe que deu bom? Mamãe arrasou. Você viu? Dá para sentir a adrenalina da multidão. Depois desse discurso vai ficar difícil para Skull. Também acho. Ai, acho que ele já vai começar. Acho que ele já vai começar. Nós podemos encontrar com a mãe quando ela acabar. Ele acabar. Eu gostaria de agradecer a minha grande amiga Sindri pelo seu comovente discurso. Nós de Dundu cuidamos um dos outros. Eu não poderia ter dito melhor. Mas você não precisa estar no governo para ajudar um vizinho. Ser um líder não é como dar uma festa americana sem querer ofender a Sindri. Perdão. Que faz os melhores petiscos do mundo. É verdade que houve um pequeno mal entendido sobre a água recentemente. Mas se eu não tivesse tomado aquelas providências, nós teríamos fechado os estábulos. E a senhora Shonzo Rose não teria recebido as vacinas para as raposas. E teríamos que fechar o posto de guarda florestal. É. O líder tem que tomar decisões difíceis. É por isso que vocês precisam de alguém com experiência para defender a cidade de Jorvik. Então em quem vocês vão confiar? Em uma construtora de navios bem intencionada e sem experiência no governo? Ou em alguém que dedicou os últimos oito anos a mantê-los em segurança? Não sei. Ele tem bons argumentos. O que foi falar, mano? Eu gosto da Sindri, mas será que ela tem experiência? Ixi, ficar no muro, mano. Em cima do muro. Mais quatro anos. Ai. Foi isso que pensei. Ai, ai, ai. E se a escola estiver certa? E se eu não tiver o que é preciso? Isso foi um grande erro. Karma. Obrigada por acreditar em mim. Mas a escola está certa. Eu não sei o que estou fazendo. O povo de Idon merece um líder que saiba como tudo funciona. Eu não deveria ter criado esperanças. Não diga isso, mamãe. Você está deixando a cobra do Skull te picar. Você ouviu o povo? Eles te amam. Eles confiam em você. Pode até ser, mas depois que Skull falou, é como se eles tivessem esquecido que ele vendeu a cidade no final. A experiência é a única coisa que importa. Por favor, não desista, mamãe. No dia da eleição, eles se lembrarão de quem realmente se importa com eles. Certo, Rania. Eu farei isso por você. Por mim, não. Por Dundon. Esse é o nosso lar, mamãe. Ele merece o melhor líder. Pensando assim, não posso deixar Skull ganhar. E as? Onde é que vocês estão indo? E agora, Rania? Opa, tem uma... Opa, tudo bom? Odeio ver a confiança da minha mãe abalada, sim. Mas não posso culpá-la. Ela nunca fez nada parecido com isso antes, mas com a nossa ajuda, ela não tem com o que se preocupar. Ai, ai. Beleza. As pessoas são tão instáveis. Uma hora estão aplaudindo a mamãe, na outra estão encorajando Skull. O que precisamos fazer é lembrar tudo o que a mamãe fez por eles. E se eles estiverem em cima do muro, bem como eu falei, descubra como ganhar os votos deles. Já sei por onde começar. Jolene Mustruhert, comandando os estábulos de Dundu. Mamãe ajudou com a carpintaria, e até com o feno quando o estábulo estava passando por dificuldades. Agora que o Dundu está aberto e é a visitação de novo, Jolene pode querer uma ajudinha. É um lembrete de quem ajudou seu negócio a ficar de pé. E eu, Dellinger, até encontraremos nos estábulos. Beleza. Caraca, mano. Bora lá. Estamos aqui? Opa, passamos, passamos. Passamos, passamos. Ela está aqui. Eu vi outro Raffinger lá, achei que era ela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, bom dia. Bem-vindos aos estábulos de Dundu. Vocês não vieram participar de piquenique na trilha Tastitrotes? Vieram? Não? Que alívio. Nesse caso, fiquem à vontade para dar uma volta. Mas eu não posso ajudar agora. Você recebeu meia dúzia de turistas e os cavalos nem estão prontos ainda. Não receberam. Você ainda está por aqui? Eu já disse que agora não dá. Tenho muita coisa para fazer. Se as coisas estão tão loucas assim, Por que você não pede ajuda, Jolene? Rania, é tão bom ver você ir além novamente. Ouve dizer que temos que agradecer por ter expulsado aqueles médicos impostores. Pesadão. Foi um trabalho em equipe. Como a mamãe sempre diz, tudo pode ser resolvido quando você confia nos seus cidadãos. É por isso que ela está concorrendo à prefeita. Ela pode contar com o seu voto? Não é? Jolene. É engraçado você me perguntar isso. Você sabe que eu adoro a Cinder, mas o prefeito Skoll passou por aqui antes no comício e contou que ele tem grandes planos para os pequenos negócios de Dundu. Ele está conversando com uma equipe de marketing na cidade de Jorvik com um pequeno investimento. E que investimento é esse? Se você dependesse das promessas de Skoll, ela estaria fechada há anos. Enquanto isso, a mamãe sempre esteve por perto, dando uma mãozinha pronta para ajudar. Você disse que está cheio de trabalho, então só precisa me dizer o que fazer. Ah, e vocês têm razão. Vocês podem me ajudar com uma coisa. Tenho seis cavalos que precisam ser selados, refeições que precisam ser empacotadas e um guia de trilha porque está sumindo. Se vocês conseguirem me ajudar a dar conta disso, tenho certeza que tudo estará pronto para a grande corrida. Dash Trotis. Sem problema, Jolene. Pode deixar com a gente. Você sempre pode contar com os Valenir para fazer as coisas. Yaa! Vai vir missão. Depois de tudo o que fizemos para salvar a água de Dundu, as trefas do estábulo são moleza. Pelo menos ela não precisa de ajuda com o esterco, não é? Realmente, né? Realmente. Vamos começar selando esses cavalos para os hóspedes de Jolene. Você sabe fazer isso sozinha? Claro. Estou sentindo o cheiro de couro da cela daqui, então tudo o que você precisa deve estar disponível. Eu vou ver se os almoços para o piquenique, passeio na trilha estão prontos. Encontre-me no café quando terminar. Quando acabar. Tá, cadê os cavalos? Cadê os cavalos? Ah, três cavalinhos. Olha esse aqui, bonitinho. Meu Deus. Acho que vai ter que precisar de desmontar, né? Então já vou desmontar, né? Ok. Preparando um cavalo. É um mustangão, mano. Preparando o suecão. E preparando o conemarão. Conemarão. Conemorinho. Ele é pequenininho. Cadê meu cavalo? Ah, tá aqui. Nossa, esse char de cinza aí, hein? Me cobriu. Escondem meu cavalo. De que que é esse char? Eu vou bater nela. Ô, Luna. Pô, olha esse char teu aí, mano. Me escondem meu cavalo. Brincadeira, tá? Zoeira. Cadê a moça que tem que falar, mano? Tá ali, tá ali, tá ali. Ô, moça. Tudo bom? E aí? Os cavalos estão prontos com celas e bolsas? Ótimo. Por que os suprimentos para o piquenique estão prontos para serem empacotados? Ok. O almoço de piquenique está pronto, mas não vai caber tudo em uma bolsa de cela. Você teria que carregar a caixa de suprimentos na parte de trás do seu cavalo e empacotarmos tudo lá no estábulo. Ah, a gente vai ter que ir trotandinho. Devagarinho. Olha lá ainda. Ela também está ajudando. Que legal. Vamos mais rápido. Dá para ir mais rápido. Prontinho. Prontinho. Esse almoço está com um cheiro maravilhoso. Sobrou algum saluíte na bolsa de cela, por acaso? Brincadeirinha. Ok. Quase lá. Agora só precisamos encontrar o guia da Jolene. Ele deve estar falando de Alonso, sabe? No guarda florestal de Jorvik. Os estudantes adoram ele, principalmente as mulheres. Por que será? Enfim, não precisamos ir juntas. Você pode ir cavagar até o posto de guarda florestal e avisar a Alonso que a Jolene está esperando por ele. Por que eu vou sozinha? Estou com medo. Vai que o cara tenta alguma coisa comigo, mano. Não quero ir sozinha não, velho. Guarda florestal, estamos chegando. Estamos chegando. Ai, Alonso. Você me ouviu o que eu queria falar. O piquenique da trilha Tash Trot é hoje? Como posso ter me esquecido? É claro. É claro que eu vou. Só preciso de mais uns minutinhos para separar uns mapas e guias para o passeio de hoje. Você poderia ir na frente e avisar a Jolene que eu estou a caminho? Ai, ai. Beleza, né? Ok. Pelo menos não me aconteceu nada, né? De novo. Estamos aqui. O grupo de passeio Tash Trot chegará a qualquer momento. Opa. Chegaram. Estão os cavalos selados ali. Eles chegaram. Ah, eu espero que tudo dê certo. Uma coisa assim, eu pulei sem querer. Bem-vindos ao Dundu. Temos um passeio incrível planejado para vocês. Agora venham comigo. Estes cavalos estão selados e prontos. Que cavalo lindo. Esse almoço está com um cheiro muito bom. Agora só está faltando... Olá, garotas. Ouvi dizer que vocês estavam precisando de um guia para mostrar todos os belos lugares que existem em Dundu. Mistfall. Belos lugares? Desmaio. Ah, elas estão caídinhas por ele. Olha, está quase... Nossa. Isso aqui é um ventilador aí, querida. Hania? Lucy? Parece que vai dar tudo certo. Vocês assalvaram a minha pele. Assim como você fez no passado. Foi um prazer, Jolene. O povo de Dundu sempre se ajuda sem compromisso. Eu estava errada pensando em apoiar a escola em vez de alguém que sempre quis o melhor para mim. Sendo ele tem o meu voto. Eu pode apostar que vou falar para os meus amigos também votarem nela. Agora, se vocês me dão licença, eu tenho uma trilha para administrar. Vejo vocês por aí. Boa sorte com as eleições. Valeu. Valeu. Valeu, moça. Valeu, valeu. É tão bom ajudar as pessoas. Eu adoraria fazer isso mesmo se não tivéssemos que ganhar votos. Eu já sei que você gosta de ser trouxa. Eu já sei quem podemos ajudar agora. Esses são os passeios pelos bosques. Você já viu um pequeno chalé afastado da cidade com um cavalo e um jardim de ervas? Eu acho que já. O jovem que mora lá, Cora, é uma mulher. Simpática, mas muito tímida. Eu respeito sua privacidade. Eu nunca perguntei muito sobre coisas sobre o que ela faz ali no bosque. Mas talvez devêssemos ser mais curiosos. Afinal, ela é um membro de comunidade sua. Voz é importante também. Vamos até o chalé de Cora Tevejo Lá. Ok, nós vamos lá. Vamos tacar em pau. Sou eu sim, moças. Estou numa corrida agora. Ai, eu não peguei aquela merdinha. Pera. Ah, mano, é muito sacanagem. Por que eu não posso pegar a rua, mano? É muita pilantragem isso. Eu odeio isso, mano. Só para atrapalhar, mano? Ah, eu achei que era outro chalé, mas esse aqui tem um cavalo shire ali, mano. Eu achei que era outro lá perto da ponte, velho. Esse aqui, então. Como assim com a pessoa falhada, velho? O que? Buguei. Você tem que chegar antes dela? Só pode, mano. Não é possível. É, tinha que chegar antes dela. Nossa. É tão bonito aqui com todos os sons e aromas da floresta. Dá para entender porque Cora gosta de mulher aqui sozinha. É. E aí E aí E aí E aí